Música Termina na próxima sexta-feira o prazo de inscrições para o segundo concurso Inoveps promovido pelo Ministério das Comunicações. A iniciativa vai premiar 100 projetos de aplicativos e jogos de interesse público para tablets, smartphones e TVs digitais. Educação, saúde, segurança pública e mobilidade urbana estão entre os 15 temas que podem ser abordados. Cada projeto selecionado vai receber um valor de 50 mil reais. O concurso faz parte da Política Nacional de Conteúdos Digitais Criativos e o objetivo é apoiar o desenvolvimento de aplicativos brasileiros além de estimular a criação de novas empresas do ramo no país. Mais detalhes sobre como participar estão na página do Ministério na Internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto